Ontem a Câmara Argentina aprovou a legalização do aborto. O projeto agora vai para o Senado. Esse é um dos temas tratados hoje pelo professor Hugo Tomazetti na Pílula Internacional. Sexta-feira, dia de falar dos assuntos internacionais aqui no Conexões, semana que começou extremamente movimentada com a reunião entre Kim Jong-un e Donald Trump, que levou ao final a um acordo com quatro pontos principais que estão sendo extremamente criticados no cenário internacional, já que a Coreia do Norte havia assinado outros acordos anteriormente, que eram inclusive muito mais incisivos. Cabe agora acompanhar para saber se de fato esse acordo vai ser levado a cabo ou se vai ficar tão somente no estrelismo de Donald Trump. Essa semana também a Argentina aprovou a lei do aborto na Câmara dos Deputados, essa lei que agora vai para o Senado argentino e que provavelmente vai enfrentar mais dificuldades no Senado argentino, que é mais conservador, inclusive contando com o lobby contra a aprovação dessa lei por parte do Papa Francisco, que é a Argentina. Essa lei que é patrocinada pelo governo de Manuel Macri, o presidente da Argentina. Essa semana também teve início a Copa do Mundo, todo mundo acompanhando os jogos e torcendo pelo Brasil, mas tem uma curiosidade muito interessante, já que os principais líderes mundiais não participaram da abertura da Copa do Mundo em protesto ao governo de Vladimir Putin, governo esse que invadiu a Crimeia e que se apropriou dos terrenos, do território da Crimeia. Para vocês terem ideia, o único governo das principais economias mundiais que participou foi o governo da Arábia Saudita. E para finalizar, uma curiosidade com relação à cidade de Nova York que enfrenta um problema. Peruas selvagens estão povoando alguns bairros da cidade de Nova York e a prefeitura não sabe o que fazer, já que essas peruas são extremamente agressivas, mordem cachorros, mordem vizinhos e as pessoas não sabem o que fazer com essas peruas, que costumam botar ovos entre abril e julho e que são extremamente agressivas quando botam esses ovos. Para essa semana é isso, semana que vem tem mais. Hugo Tomazetti, direto de Cambridge, por Conexões na TV UFG. A América do Conexões na TV UFG.